Oi, meninas! Tudo bom com vocês? Meus amores, eu vim mostrar pra vocês aqui os lacinhos como que ficou pronto, tá? Olha, aqui são os que eu apliquei na faixinha, tá? Que vão ser pra encomenda dos kits. Então, eu vou agora só montar e separar os kits, tá? Todos aqui, ó, só na meia de seda. E aí, eu vou separar, né, as cores que as clientes escolheram e montar os kits. E esses aqui, meninas, ó, eles são no bico de pato. E aí, eu queria mostrar pra vocês, olha só. Quando eu venho do parzinho assim, ó, eu coloco só em uma tag, tá, ó? É uma tagzinha pra bico de pato. E aí, eu costumo colocar assim, é... os parzinhos, tá? Esse aqui, ó, vai ser pra um kit escolar. Então, já vou separar ele, tá? A maioria aqui, meninas, é pra kit escolar. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse azul aqui, cadê o amarelo aqui, ó? Esses dois aqui são pra kits escolar. Vou separar aqui. Esse aqui é pra um kit escolar. Esse vermelhinho aqui também, ó, esse vermelhinho. Com essa cor aqui, que é tipo um creme, olha. Ele é um amarelozinho bem clarinho. Também é pra um kit escolar. Tá? Aí, depois, meninas, quando eu tiver um tempinho, eu vou gravar pra vocês também o kit escolar que eu tô montando, tá? A gente vai ter bastante vídeo assim, tá, meninas? Que não são de passo a passo. Eu quero mostrar um pouco pra vocês, assim, das produções que eu faço. Pra dar uma diferenciada também, né? Pra dar ideias. Porque só vídeo de passo a passo, por mais que é legal, por mais que ajude o vídeo mostrando o laço, eu acho que também seja legal mostrar os kits prontos, tá? Esse aqui também vai ser pra um kit escolar, mas eu fiz só esse parzinho, tá? Então, no caso, vai ser só esse parzinho aqui, pequenininho. Nesse caso aqui, ó, vão ser dois parzinhos, olha. O amarelo com essa corzinha creme. Com o creme aqui, ó. E essa cor vermelha, né? Eu fiz aqui o acabamento combinando. E aí, eu fiz diferente. Esse aqui também vai ser pra um kit escolar. Que é essa cor aqui, azul. Azul marinho com amarelo, tá? Então, nesse kit aqui, eu quis colocar dois parzinhos, tá? São dois parzinhos no bico de pato. É um kit bem simples, depois eu vou mostrar pra vocês. Esses aqui já não são mais pra kit, tá? Esses aqui eu vou vender avulso. O parzinho. Olha só como ficou delicado, meninas. E chama bastante a atenção da mãe, porque... Olha só as cores que eu usei. Usei um lilás com rosa. Aqui, eu já coloquei um rosa com amarelinho claro. Olha esse aqui. Aqui é uma cor mais pastel, tá vendo? E essas combinações aqui, eu já mandei foto pra algumas clientes. As clientes amaram. O único que eu não vendi ainda... Ah, deixa eu ver qual que é. São esse aqui e esse lilás. Esses dois aqui já tá vendido. Então, eu fiz ontem o kit, tá? Já tinha encomenda dos... Dos... Dos kits na minha de seda. Já tinha as encomendas do kit escolar. E esses quatro aqui, eu não tinha vendido ainda. Eu postei a foto, já vendi dois. E agora, eu vou divulgar só esses dois aqui. Então, assim, meninas. É uma dica que eu queria passar pra vocês. Fiz o vídeo ontem. Hoje, eu tô mostrando aqui eles prontos, tá vendo? Depois de pronto, a dica que eu dou pra vocês é a seguinte. Tira a foto e manda pras mães. Posta no status do WhatsApp. Posta no seu Facebook, tá? Faz o lacinho, tenta divulgar. Posta nos grupos também. Se não tiver encomenda, posta no grupo. Dizendo que vocês têm esses aqui a pronta entrega, tá bom? Espero que o vídeo tenha ajudado. Só queria mostrar pra vocês ele pronto mesmo, olha. Fica muito bonitinho. Não fica grande. Tá? Essa forma aqui também, meninas. Olha, é uma forma bem legal de entregar pra cliente. A gente coloca os dois bicos de pato em uma... Apenas um papelete. Apenas uma nuvem, tá? Olha só. Depois eu vou mostrar pra vocês, vou fazer um vídeo mostrando como que eu embalo, como que eu entrego os lacinhos pras clientes, tá? E aí, a gente vai ter bastante vídeos assim, meninas, diferentes. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários. É muito importante pra mim saber se vocês estão gostando. Até porque se vocês não estiverem gostando, eu não faço mais, né? A gente muda, tenta fazer os vídeos diferentes. Mas essas sugestões assim, mostrar o lacinho pronto, mostrar como que eu tô montando as encomendas, eu acho que é algo bem bacana pra tá trazendo pra vocês, tá? Um beijão a todas. Mais tarde vai sair o vídeo do lacinho no gabarito, tá? Já gravei. É... Vou editar e mais tarde eu posto pra vocês, tá bom? Um beijão pra vocês, meninas. E um ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau.